Fala meu povo, tudo bem? Eu estava vendo a entrevista aqui de Richarlison e achei muito bacana alguns pontos que ele destacou que são pontos fundamentais para que a gente possa fazer qualquer coisa na nossa vida. Um dos primeiros pontos que perguntaram para ele na entrevista foi se ele estava feliz, ele falou da realização dele, de ser um jogador que está na Copa, de ter sido escalado e tal, isso é muito importante, mas o segundo foi perguntar para ele como é que ele estava depois dos gols, ele falou, eu só precisava de uma oportunidade, eu falei isso no intervalo, então no intervalo eu falei que se me desse a oportunidade de colocar essa bola em meu pé, eu ia finalizar e as duas vezes que colocaram, eu finalizei, o cara perguntou como é que foi esse gol de vôlei, ele falou, ah, isso aí foi porque eu já estava treinando lá na Itália e lá eu já fiz um gol desse, então aqui também não é diferente, o que a gente faz no treino, a gente faz no jogo, focado demais. Focado demais, vai ter resultado, é constante. É fazer isso que você faz todo dia, fazer bem e ter certeza que você pode. Um abraço!